Uma vez que eu churro, um rabo, entendeu? Mas, que nem o pai falou aqui, que foram dois tempos distintos. No primeiro tempo, o grande mandou, mesmo o time do Inter tocando bola certinho, mas não tinha objetividade. Aí, no segundo tempo, o jogo virou ao lado mesmo. O Inter mandando, pressionando, chutando, conseguindo o empate e a virada. E o lance, o terceiro de sorte. Foi um lance de sorte, que foi uma bola ensaiada, sempre cruzado na área. Eu acabecei. Como eu estava no lado oposto, eu tinha me avisando que não foi impedimento, mas... Tem que ter algum aqui que pode discordar, mas é minha opinião. E no pênalti foi aquele momento, né, de goleiro, que a obrigação de fazer é do atacante. O goleiro é o dele evitar. Se não conseguir evitar, não deu. Mas, se conseguir evitar, é a glória do goleiro. É a glória do goleiro. Em particular, os dois pênaltis que eu peguei, o terceiro que eles erraram. Ah, que importante, né, nós comentamos nas cruzanças de pênalti. O Bertão foi herói, pegou dois pênaltis, né? Dois pênaltis. E o Pio, né, jogador, jogador, jogador. Dois pênaltis. E o Pio, eu vou... Quando a gente não pode exatamente comentar aí, né, do Linho e Alessandra, eu sei que eu gosto de citar dele para o goleiro. O goleiro do goleiro do goleiro foi o três pênaltis. Todo mundo sabe que foi dois, quando o Beto pegou, o Beto pegou dois pênaltis. E o Grêmio pegou um pênalti para fora. E o Grêmio errou o primeiro pênalti, só quem errou o Clávio, né? O Clávio surpreendeu nós, errando o pênalti. O Clávio errou. Errou o Clávio, errou o primeiro pênalti. Eu botei ele já abatei para não errar, né? O Balói me incomodou o tempo todo para jogar. E no leno ali, eu achei que o Pio ia bater, mas o Pio já tinha batido, né? Aham. Já tinha, né? Já tinha, não? Já tinha. Tá, errou, né? Não, tá. O Pio errou o Pio. O Pio errou, foi o quarto. Falei o quarto. Foi o quarto, é. Olha só. Não. Você foi o quarto. Pode ser uma coisa assim. O Balói, ele ficou afavorando, pedindo, não sei o que, para entrar. Tipo assim, eu fui um. Eu não participei no emprego dentro do jogo, né? Eu joguei isso, mas eu estava apoiando por fora. O cara já está bem. O cara já estava bem, melhor que eu estou vendo ali o Bói, que é o Rafael, que eu estou vendo que ele está. Então, como é que eu vou pegar e vou ficar gritando para a minha entrada? O cara já estava bem. Ele estava bem. Então, eu estava tudo bem. Mas aí, eu estou rindo, 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 rindo. Aí, entrou em campo e não fez isso. Não, não, simplesmente, não foi nada. Isso aí. Isso aí que chama isso? Isso é profissionalismo, por favor, de tudo. É, nós, nós já, nós temos uma cada cancha já de vida. Eles sabem diferenciar isso. Diferente dos novatos. Que menos querem entrar, 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 mas não conseguem, não vou dizer, se render aquilo que o outro que fosse vestido por ele, conserta-se. Assim, e outra coisa que eu quero recomendar, só uma coisa assim, outra coisa que eu quero dizer assim, homem, sabe que tu está ali atrás das quatro linhas, tu está ali dentro das quatro linhas, está atrás. Então, tipo assim, tá ligado? Aí, daí, daqui a pouco eu fico escutando os caras falando um monte de merda. Um monte de merda, né? Aí, daí tu, o que que tu, o que que tu, tu está louco, meu irmão? Porque deve ser, se eu pegasse e quisesse me alterar com alguém, eu ia pegar e eu fazer uma coisa, mas deve ser, homem, deixa eu arrumar, tá tudo, irmão? Tá bom, cara? Vamos, vamos... Então, assim, meus amigos aí de casa, né? Estamos tendo bastante acesso online também, um monte de Twitter aí, um monte de coisa, né? Mas, assim, ó, muito importante aqui, ó, muito importante assim, ó, eu vou, duas coisas me surpreenderam, porque me arrependi, porque, na real, assim, hoje eu fiz tudo lá, fui treinador, passei o carro no campo antes do jogo, né? Só não botei a verde, né? Então, a organização do Capop, quem faz nenhum, não adianta, falta toda a obra, né? Então, assim, ó, queria destacar, que eu ganhei a minha medalha, mérito esportivo 2011, o normal agora da Amador me deu, queria destacar muito isso, é um prêmio máximo, pra mim é como se eu tivesse ganhado um óculos, e as pessoas que conhecem, sabem o que eu estou falando, sabem que é isso, né? Me surpreendeu muito, o Matheus entrou bem em campo, o Matheus com 12 anos entrou no Bernal bem, jogou melhor que muito, mas, as batas, ele que já joga há anos, futebol, e as pessoas querem, pegando, o índio, se eu soubesse, o índio ia jogar bem hoje, eu tinha, eu tinha botado ele antes em campo, agora eu vou passar a palavra pro índio, e quero que o índio comente, assim, analise o Bernal, fale alguma coisa, e já vamos começar também, eu vou analisar o Bernal da sua parte aí, eu vou começar a analisar também o jogo de abalha dos Santos, no Mundial, que é subido, né? Boa tarde pra todos aí, eu quero, boa noite, para analisar o vídeo, eu quero ter a honra de estar jogando aqui no Capop, aqui ó, segundo o Bernal da Nova 2 aqui, ó, gosto muito e o seguinte, eu quero continuar jogando aqui com eles, quero dar a honra de uma coisa. E até qualquer jogo, pobre, é, se eu não tiver escolhido, eu vou. Eu quero dizer outra coisa também, assim, ó, eu até acho que eu não sei se eu chego a comentar, também, se eu, aqui ó, o senhor Alessandro, antes de frente, do time, jogou muita bola, muita bola, muita bola, muita bola, toda a torcida, toda a torcida, tudo Eu vou botar tudo no YouTube, todos os meninos do K-Pop eu vou botar no YouTube. Outra coisa também, eu já vou falar um negócio de muita coisinha. Eu não gostei da briga entre o Duninho e o Ney. Eu não gostei da discussão do Richard e o Duninho também. Eu não gostei, isso aí pra vir no time já... Não pode, não pode. Primeiro lugar, tem que ter seu irmão, né? Primeiro lugar. E esse é o que ele tá. Eu queria destacar algumas coisas que também foi... Não, dizia que foi um prazer também, que nem o Ney assaltou ali, jogar do lado do Titica, né? Mais experiente, que trouxe muitos títulos pra ir pra Academia do Morro, que do... O melhor time da Vaza, pra nossa comunidade. Foi um prazer do Leandrinho, também foi um prazer jogar do lado do Leonardo, na frente do K-Pop. Achei que foi um ataque hoje, assim, no primeiro tempo, um ataque pra idealizar qualquer zaga, né? E também dizer que a gente... Quando todo aí... A gente ficou quando todo xingando o Duninho, ele faz muitas coisas erradas mesmo, mas também... É o cara que batalha aí, se não é com ele, o Grenal não sai, não sai o Leandrinho do K-Pop. Mas, entendeu? Eu sei, tu podia achar que alguém não podia jogar, que não podia estar... Claro, mas sabe o seguinte, a vontade que eu tenho, posso estar de qualquer jeito, a vontade, o meu coração... Eu vou dizer pra ti, eu podia fazer melhor, mas pelo menos, eu não fiz pior. Não, eu não quero fazer política, vai ter um momento que ia te botar, que esses trocaram e não estavam te achando. Depois o Matheus falou, nossa, eu te botar lá, tá bom, vem cá. Aí eu olhei e... Aí tu não... Já não... Não era o momento, ia terminar, tá? Eu tive que não ia fazer o bom mais, hein? Eu só botar o cara, ele vai terminar, acho que vai... Mas graças a Deus, estamos lá torcendo, estamos lá torcendo, estamos lá torcendo, estamos aqui, vamos matar, vamos matar. Não, 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 não... O reto foi mal no Grenal, acho que foi mal. E a gente está ali do Beco, tinha os guris do Beco também que estavam no Inter, o Renato. Os guris do Reino ali estavam com uma vez. Os guris do Zal é que vão dar o máximo no capote. Está passando um jogo aqui da Série B, mas é jogo repetido, está repetido a Série B do Campeonato Brasileiro. A portuguesa subiu esse ano, vai subir ano que vem para a elite do futebol brasileiro, para a Série A. Então, um jogo reprise aqui portuguesa, que se uma, está 1 a 0 para a portuguesa. E a portuguesa mereceu subir esse ano. Então, assim, eu quero passar para a Pitanga aí, a Pitanguinha, o Alexandre. Houve a Pitanga falando também sobre a mulher desse jogo, né? É lá no Japão, lá no Japão. No Jaquiel, no estádio? Então, vamos falar assim, no caso. Então, é o seguinte, pessoal, amanhã esse jogo, o Brasil todo vai estar ligado na Sport TV, no 12, o canal que seja, o canal que for. Amanhã todo o Brasil que gosta de futebol, que ama futebol, vai estar ligado e vidurado nesse jogo, oito e meia da manhã lá no Japão. E quero dizer mais, e quero dizer mais. Para mim foi uma honra com o Colorado, trazer uma taça de lá, né? Aham, sim. Que o Ita buscou, Grêmio buscou, se eu não me engano, São Paulo buscou, Santos já buscou. E várias outras equipes buscaram. Então, amanhã, o Santos é merecedor. O time que está lá no Japão, qualquer time que for, se o Grêmio ir, ano que vem, é porque é merecedor, se o Inter ir, é o Inter, é merece. Lá, em jogo de greve, amanhã o Santos é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. E o Barcelona é a Espanha. E amanhã é Neymar contra Messi. Mas eu vou antecipar para vocês. Amanhã, né, na minha opinião, acho que o Barcelona vai ganhar, assim, de três. A um do Santos. Só que o Neymar vai fazer aquele gol dele, né? E merece fazer o gol contra o Barcelona. E o Neymar vai ser o rei. O Barcelona vai ganhar o jogo. Mas o Neymar vai ser o rei. Olha, Eduinho, vou te falar uma coisa. A tua opinião é uma opinião que outros viram dizendo também. Vão apostar nesse placar aí que fez a um para o Barcelona. Mas eu vou falar um pouco na visão de torcedor, né? É o que eu quero que aconteça, na verdade. Mas só o Jogão. Vai ser dois e um do Santos. Aham, ótimo. Eu acredito, vou lá do Neymar. Não é do Neymar, isso é bom. Entrei lá para o Barcelona e... Vamos aproveitar, vamos aproveitar aqui, ó. Já vai encerrar o Arena Patenão. Luan, pede o Luan ali para nós, ali. Chegou agora, né? Vai participar do aniversário do Churro. Foi lá ver o Renan hoje, Luan? Não, não foi. Não consegui ver. O que tem para dizer para nós aí do Santos e Barcelona amanhã? Já pode falar para nós aí. O que você acha aí? É um jogo... Indrevisível, assim, né? O cara vai lá porque o Barcelona é um baita time, na verdade, de atualidade. E o Santos hoje em dia tem o segundo-leado do mundo. É o Brasil, né? Eu estou com o Churro João Santos. João Santos? É, aquela vez, né? O Inter derrubou um todo o poderoso Barcelona, né? E na real, na real, o que vai fazer? Amanhã os dois times vão dar a vida jogando. E os dois vão querer ganhar. E o Neymar vai querer ser o rei. O Mestre vai querer ser o rei. E o bicho vai pegar. E o bicho vai pegar. E nos 90 minutos do segundo tempo, o Neymar vai fazer o World Cup no mundo. E outra coisa, outra coisa, eu vou deixar que falar também, porque o ano que vem o Grêmio não estava aberto para nós. Ah, o Grêmio ano que vem, o Grêmio não estava aberto para nós. Se eu quiser, eu vou dar. Se eu quiser, eu vou dar. Se eu quiser, eu vou dar. Se eu quiser, o Grêmio vai a pouco. Ô, Luan, direito. E aí mesmo, direito mesmo. Dizendo assim, assim. Olha só. Eu quero que o Santos se ganhe. Vou tomar para você para ti, ó. 1-0 para o parceiro. Olha, eu acho que o Santos tem muita qualidade ali no meio e ali na frente. Então, olha assim, ó. Eu acho que amanhã a sede que o Ganso está, o Neymar está, a bola de escada, a mulher, eu acho que o Santos tem tudo para deslocar. Entende, né? Tem tudo para deslocar. Muitos cometaíços são muito... A única questão, amigo, que vão em cima de... O Santos do meio para frente... A única coisa é o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Santos do meio para frente... É um guiando de time. O problema não é, se não tem que prestar atenção, é do meio para trás. Se a Zaga tiver afiadinha, bonitinha, o Santos até faz frente com o Barcelona. Bom, Beto, agora, se o Santos tiver a Zaga...